A Receita Federal apreendeu skank na mala de uma passageira, gente, no aeroporto internacional aqui de Fortaleza, Pinto Martins. Imagens na tela. Olha o flagrante que aconteceu, gente, durante uma fiscalização de rotina em voos domésticos. A equipe aduaneira da inspetoria da Receita Federal identificou, através de scanner, uma mala ali com suspeita de conter entorpecentes. Conduzida, então, por uma passageira de 19 anos de idade, muito jovem, que vinha de Joinville, Santa Catarina. A passageira e a bagagem foram encaminhadas para a inspeção e não deu outra, viu? A polícia não erra, hein? Olha, gente, na mala estavam 24 tijolos de skank, que é a supermarconha, né? Totalizando mais de 20 quilos da droga. A jovem e os entorpecentes foram levados a autoridades policiais para investigações. E avaliação das circunstâncias criminais. Tá aí, aceitou ser mula, transportar drogas para os criminosos, acabou com a sua vida e da vida da família também. Juventude, não aceite, não entre para o mundo do crime. Saia enquanto há tempo.